Olha nos meus olhos Vem dizer a verdade Se ainda me ama Me tira dessa ansiedade Por que se afastou de mim Sem nenhuma explicação Essa sua atitude Arruinou o meu coração Em sonho vejo você volar Com cara de quem se arrependeu É tão doido lembrar Saber que um dia Seu homem fui eu Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança De te ver voltar Em sonho vejo você Revolar Com cara de quem se arrependeu É tão doido lembrar Saber que um dia Seu homem fui eu Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança De te ver voltar De te ver voltar De te ver voltar Ficar sem você não aceito Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança Eu tenho esperança De te ver voltar Meu amor me espera E vou logo chegar Vá ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera E vou logo chegar Vá ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Meu amor me espera E vou logo chegar Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Não insista Não insista Não insista Vá embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu Você traiu a si mesmo E o meu coração Dói demais Dói demais deixar de ter você Renunciar Renunciar você Renunciar você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Melhor ficar sozinho Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo E o meu coração Foi demais deixar de ter você Foi demais deixar de ter você Renunciar você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Melhor ficar sozinho Sozinho Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir Quero sentir Esse som de amor E ficar assim Na sintonia Da emoção De coração Pra coração Eu sou assim Sonhador Sonhador E encontrou Nessa vida Um caminho Do seu amor Deixe o seu beijo Me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada Por essa madrugada Fora Seu beijo No amanhecer Nós somos Só das dois Agora E tanta coisa pra dizer Que tudo isso Faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo O tempo todo Com você Você e eu Quero Que nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor Que te quero mais Então não deixe pra depois Tudo é bonito entre nós dois Somos assim Somos assim Somos iguais Somos iguais A vida cheia de coisas tão lindas Que a gente faz Na sintonia Na sintonia Da emoção De coração Pra coração Por essa madrugada Fora Seu beijo Do amanhecer Do amanhecer Nós somos Só das dois Agora E tanta coisa Pra dizer Que tudo isso Faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo Com você O tempo todo Com você O tempo todo Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Ouço melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Estou pedindo pra você voltar pra mim Está difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe mais não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe meu amor Me perdoe meu amor o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe meu amor Me perdoe meu amor o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz O nosso amor é aquela semente que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Me sinto perdido nessa estrada Que eu não sei onde vai dar Quando o sonho acaba em nada Fica difícil caminhar Leirileireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireire Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu nem imaginava a solidão, isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Você arrebentou meu coração De noite a saudade me desperta, saio a te procurar Sem seu amor fiquei sem nada, cadê a luz do seu olhar? Lady, 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 lady Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu nem imaginava a solidão, isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Você arrebentou meu coração Preciso tanto de um abraço, encontrar seu espaço, seja onde for Preciso encontrar um jeito de acalmar o peito, esse novo amor Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu nem imaginava a solidão, isso não, isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Você arrebentou meu coração Lady, 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 lady Seu corpo é uma fonte de desejo E fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Me vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim E aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim Distante assim, é tão ruim Isso me dói demais Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim E aos poucos E aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Se você olhar meus olhos E disser que me esqueceu Que existe em sua vida Que existe em sua vida Outro amor melhor que eu Não acredito Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas te amar como eu amei Não acredito Me querer Me querer é seu castigo E você tem que suportar Me lembrar até na hora E um outro E um outro te beijar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for Se não for a minha mão Não acredito Só acredito Que você possa Deitar com outro E tentar me esquecer Só acredito A nossa história A nossa história O meu destino É ficar perto de você Oh 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 E um outro E um outro E um outro te beijar O meu destino O meu destino É ficar perto de você O meu destino É ficar perto de você O meu destino Como um raio Que surgiu E o meu coração Sentiu A chama da paixão A noite A noite quando estou Na cama te vejo Sinto o seu corpo Aquecendo o meu Em pensamento Eu te amo Um segredo E sonho com você e eu Vem Diz pra mim quem é você Fez meu mundo um paraíso E deu vida ao meu viver Ontem Não sabia o que querer Hoje sei que posso crer Mas sempre amar você A noite quando estou Na cama te vejo Sinto Sinto o seu corpo Aquecendo o meu Em pensamento Eu te amo Em segredo E sonho com você e eu E sonho com você e eu A noite quando estou A noite quando estou Na cama te vejo Sinto o seu corpo Aquecendo o meu Em pensamento Eu te amo Em segredo E sonho com você e eu Música Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi besteira separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor, também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu E você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi besteira separarmos, não pensamos bem Depois de viver juntos tanto tempo O ciume tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente Você não é feliz Você não é feliz Como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você 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 Você não cede Também não cedo Como é que fica esse amor? Maldito impasse Morro de medo Só de pensar que acabou Quando eu me tranco por dentro Com meu sentimento Não sei te aceitar Você também não se importa E fecha a porta Do seu olhar De vez em quando eu choro De vez em quando eu choro Finjo que tá tudo bem Vejo então em seus olhos Que você chora também De vez em quando eu choro De vez em quando eu choro Finjo que tá tudo bem Vejo então em seus olhos E você me nega Você me nega Eu não mereço Pois tenho tanto pra dar Você se entrega Bem te conheço Bem te conheço Assim não dá pra ficar Aí a gente se assusta E não vai em busca E não vai em busca de solução Nem vem começa Nem vem começa Termina Orgulho domina A nossa paixão De vez em quando eu choro Finjo que tá tudo bem Vejo então em seus olhos Que você choro De vez em quando eu choro Finjo que tá tudo bem Vejo então em seus olhos Que você chora também De vez em quando eu choro Finjo que tá tudo bem Vejo então em seus olhos Vejo então em seus olhos Que você chora também De vez em quando eu choro Finjo que tá tudo bem Vejo então em seus olhos E você choro também E você chora também Eu não resisto Eu não resisto Entrego os pontos E entrego os pontos Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a rinvanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra te amar Se eu me transformo em risca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você me toca Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a rinvanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em risca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se você precisar de mim, me procure Se você precisar de mim, me procure Se acaso não me encontrar, me chame Abra a porta do seu coração Deixe o seu pensamento voar Estarei com você onde for Em qualquer lugar Se você sentir falta de alguém Para conversar Com você e com a solidão Eu juro vou estar Se a saudade te incomodar Feche os olhos que eu venho te ver No mais longe que eu possa ficar Não vou te esquecer Seus dedos apenas um toque Serão os meus lábios Buscando os céus E a água E a água caindo em seu corpo Na hora do banho Serão beijos meus O vento abrindo a janela Ver a minha voz Te chamando De amor Longe ou perto Longe ou perto Eu sou de você Eu sou de você Seja onde for Se você sentir falta de alguém Para conversar Para conversar Com você e com a solidão Eu juro vou estar Se a saudade te incomodar Feche os olhos que eu venho te ver No mais longe que eu possa ficar Não vou te esquecer Seus dedos apenas um toque Serão os meus lábios Buscando os céus E a água caindo em seu corpo Na hora do banho Serão beijos meus O vento abrindo a janela Será minha voz Te chamando De amor Longe ou perto Eu sou de você Eu sou de você Seja onde for Seja onde for Seja onde for Oh, 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 oh ё Oh, 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 oh .... Souvia, ouço a voz de quem um dia me deixou aqui Tô sozinho nesse quarto, será sonho ou verdade Que ela vem pra mim Era quase madrugada, alguém andava na calçada Era tão real De repente a porta abre, quem deixou tanta saudade E se eu vim pra ficar Enquanto o vento soprava, eu te amava aqui dentro Que bom se o tempo parasse naquele momento Se entregava chorando Dizendo amor, que saudade Quando acordei foi um sono, chorei de verdade Era quase madrugada, alguém andava na calçada Era tão real De repente a porta abre, quem deixou tanta saudade E se eu vim pra ficar Enquanto o vento soprava, eu te amava aqui dentro Que bom se o tempo parasse naquele momento Se entregava chorando Dizendo amor, que saudade Quando acordei foi um sonho, chorei de verdade Eu te amava aqui dentro Eu te amava aqui dentro E se eu vim pra ficar Toca, toca de novo Toca, toca de novo E se eu vim pra ficar Toca, toca de novo O que eu te peço é tão pouco Um pouco de felicidade Toca, toca de novo Socorre o meu sentimento Tô explodindo por dentro Quase morri de saudade E se eu vim pra ficar Pensei que tinha um mundo em minhas mãos Me enganei, quebrei a cara Só conhece a solidão Quem um dia se separa Eu quero voltar pra você Eu quero voltar pra você Pensei que fosse fácil Consegui segurar o meu desejo Quase não sobrevivi Me abraça, me dá um beijo Vem dar sentido ao meu viver Eu te amo Me ajuda, por favor Eu te quero Eu preciso Desse amor Te confesso Que aprendi A missão Que a gente pode enganar o mundo Pensei que tinha um mundo em minhas mãos Me enganei, quebrei a cara Só conhece a solidão Quem um dia se separa Eu quero voltar pra você Voltar pra você Pensei que fosse fácil Consegui segurar o meu desejo Quase não sobrevivi Me abraça, me dá um beijo Vem dar sentido ao meu viver Eu te amo Me ajuda Me ajuda Por favor Eu te quero Eu preciso Desse amor Que confesso Que aprendi A missão Que a gente pode enganar o mundo Menos o coração Menos o coração Menos o coração Foi a melhor coisa que me aconteceu Ela apareceu Ela apareceu pra consertar a minha vida Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo tudo é tão ruim O ciúme vem e toma conta de mim Fico então num labirinto sem saída Ela faz Ela faz tudo pra me provocar Vou me controlando Tento não brigar De repente a paciência Chega ao fim Jogo elas Jogo ela no sofá Ela vai pro quarto a chorar Logo vou atrás Não existe casal cem por cento de felicidade Algumas desavesas da realidade Se tornam normais Quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossa vida, sem dia e nem hora Pra fazer amor Ela faz de tudo pra me provocar Vou me controlando, tento não ligar De repente a paciência chega ao fim Jogo ela sobre o sofá Ela vai pro quarto a chorar Logo vou atrás Não existe casal 100% de infelicidade Algumas desabensas na realidade Me tornam normais quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossa vida, sem dia e nem hora Pra fazer amor Não existe casal 100% de infelicidade Algumas desabensas na realidade Me tornam normais quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossa vida, sem dia e nem hora Pra fazer amor Não existe casal 100% de infelicidade Algumas desabensas na realidade Me tornam normais quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo tanto E não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente Dependente de você Dependente de você Como dói ver você com suas amigas Como dói ver você com suas amigas Aumentando nossas brigas Tudo que eu vi Tudo que eu vi Uma coisa estranha Estranha em mim Isto é o meu fim Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim No momento que eu vi No momento que eu vivo até não sente nada Mas por dentro Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah A solidão me machuca Ah Ah Tá faltando você pra mim Ah Estou sentindo uma coisa estranha Estou sentindo uma coisa estranha Estranha em mim Estou sentindo uma coisa estranha pra mim Isto é o meu fim A solidão me rebaixou Eu quero te expulsar da minha cabeça e não dar O jeito seu de me tocar tira o meu sono É um vício, uma emoção que faz mexer Dentro do peito Nem sei como arrancar de dentro do meu coração Esse louco sentimento que me escravizou Quanto mais tento evitar o nosso amor Mais eu te amo Você pode fazer comigo tudo o que quiser Me assanhe, me arranhe, me ame, delícia de mulher Me pegue nos pés, na cabeça, na fúria Incessante do nosso prazer Decididamente eu quero ser o seu homem Nem sei como arrancar de dentro do meu coração Esse louco sentimento que me escravizou Quanto mais tento evitar o nosso amor Mais eu te amo Você pode fazer comigo tudo o que quiser Me assanhe, me arranhe, me arranhe, me ame, delícia de mulher Me pegue nos pés, na cabeça, na fúria Incessante do nosso prazer Decididamente eu quero ser o seu homem Você pode fazer comigo Você pode fazer comigo tudo o que quiser Me assanhe, me arranhe, me arranhe, me ame, delícia de mulher Me pegue nos pés, na cabeça, na fúria Incessante do nosso prazer Decididamente eu quero ser o seu homem Nosso amor tem um amor Nunca é de pecado Só remédio abençoado Pra salvar eu e você Pra acalmar nossa paixão sem cura Várias doses de loucura Eu faço qualquer sacrifício Pois o meu coração te ama E se amar demais é vício Eu sou viciado nisso Quero ver dose na cama Eu faço qualquer sacrifício Pois o meu coração te ama E se amar demais é vício Eu sou viciado nisso Quero ver dose na cama De manhã se a febre não tem cura Só um banho de ternura Só um banho de ternura Eu faço qualquer sacrifício Pois o meu coração te ama E se amar demais é vício Eu sou viciado nisso Quero ver dose na cama Eu faço qualquer sacrifício Pois o meu coração te ama E se amar demais é vício Eu sou viciado nisso Quero ver dose na cama Eu faço qualquer sacrifício Pois o meu coração te ama Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos E aceite como eu sou Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque um caipira No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como eu sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ela diz que me ama Quer ser minha mulher Dia e noite me assanha Toda hora ela quer Fico até assustado Com tanta energia Não sei se eu posso Só sei que eu gosto Das suas manias Faz amor Faz amor Faz amor Faz também Ela faz Faz amor Ela faz, faz amor, faz amor, faz também Ela faz, faz amor, faz amor, como ninguém Quando eu chego cansado e quero dormir Falo meio sem jeito, hoje não tô afim Mas ela já sabe o meu ponto fraco Me beija o ouvido, tira o meu juízo e me leva pro quarto Faz amor, faz amor, faz também Ela faz, faz amor, faz amor, como ninguém Ela faz, faz amor, faz amor, faz também Ela faz, faz amor, faz amor, como ninguém Quando eu chego cansado e quero dormir Falo meio sem jeito, hoje não tô afim Mas ela já sabe o meu ponto fraco Me beija o ouvido, tira o meu juízo e me leva pro quarto Faz amor, faz amor, faz também Ela faz, faz amor, faz amor, como ninguém Ela faz, faz amor, faz amor, faz também Ela faz, faz amor, faz amor, faz também Ela faz, faz amor, faz amor, faz amor, como ninguém Ela faz, faz amor, faz amor, faz amor, faz amor Se ainda for capaz de me aceitar Depois de te trair mais uma vez Depois de tudo que eu te fiz passar Te fiz chorar mais uma vez Se ainda for capaz de se entregar Sem mágoa, sem guardar nenhum rancor Perdoa quem te pede pra voltar Só essa vez Perdoa meu amor Perdoar Perdoar É ter que entrar em guerra com o próprio coração Brincar com a consciência Discutir com a razão Pra ver se vale a pena Se arriscar mais uma vez Teu olhar Teu olhar Me deixa tão pequeno que eu não sei o que fazer Te dou a minha cara se quiser Pode bater De coração pra coração ainda Amo você Se ainda for capaz de se entregar Sem mágoa, sem guardar Sem mágoa, sem guardar nenhum rancor Perdoa quem te pede pra voltar Perdoa quem te pede pra voltar Só essa vez Perdoa meu amor Perdoar Perdoar É ter que entrar em guerra com o próprio coração Perdoa menos Brincar com a consciência Porra Perdoe Interessante Para o próprio coração Perdoa 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 De coração pra coração ainda amo você Se você brigar novamente eu vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo No meu carro fujo de tudo, sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Todo mundo diz que eu tenho a vida agitada Que eu sou playboy e não falho nada Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade E que eu só penso em minha vaidade Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eles vão meu bem condenar E em cada gesto, mas eu te amo E vão falar também que eu não presto Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Acontece que já não é o que estou falando Pois ninguém sabe que eu estou amando Eu não presto, mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Te amo Porque você não vem morar de vez comigo Entre nós não tem perigo Nosso amor é cristalino Eu vivo tão sozinho nesse apartamento Tá sobrando espaço e tempo Tá faltando teu carinho Fazer amor de vez em quando Confesso não é quase nada Te quero o tempo todo, minha amada Esquece esse medo bobo Assume esse amor bonito Pra que negar o que está escrito Fora comigo Fora comigo Casa comigo Eu sei que você me ama E eu te amo De paixão Fora comigo Fica comigo Não é só amor de calma É amor de coração Fazer amor de vez em quando Confesso não é quase nada Confesso não é quase nada Te quero o tempo todo, minha amada Esquece esse medo bobo Esquece esse medo bobo E assume esse amor bonito Pra que negar o que está escrito Fica comigo Mora comigo Mora comigo Casa comigo Eu sei que você me ama E eu te amo De paixão Mora comigo Fica comigo Não é só amor de calma É amor de coração Essa menina quando chega Meu coração já quer voar Me pega sempre de surpresa Com esse fogo no olhar Eu fico louco de desejo De ter seu corpo em minhas mãos E na água doce do seu beijo Saciar minha sede Saciar minha sede de paixão Ela sabe como me atiçar Ela tem o dom de enfeitiçar Esse jogo é só pra me deixar assim Não sei como é que vou fazer Mas eu vou ganhar Não vou perder Não vou perder Até seu amor Juro que vou até o fim Eu ainda faço amor com ela Juro que eu Ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Ainda faço amor com ela Eu fico louco de desejo De ter seu corpo em minhas mãos De ter seu corpo em minhas mãos Não sei como é que vou fazer Não sei como é que vou fazer Não sei como é que vou fazer Mas eu vou ganhar Não vou perder Ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Todo dia eu te ligo, mas ninguém atende Sinto que você está tão diferente Por que não vem dizer o que aconteceu? Onde será que você anda, o que está fazendo? Talvez você esteja mesmo se escondendo Com medo de dizer que seu amor morreu Tá difícil sem você Esse amor não vai ter fim Muito tempo vai passar Mesmo assim não vou mudar Você não sai de mim Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tá difícil sem você Esse amor não vai ter fim Muito tempo vai passar Mesmo assim não vou mudar Você não sai de mim Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Não deixa de te amar Tô morrendo de saudade, quero te encontrar Ela me acorda com um beijo, adorçado, sabor de café E fico outra vez do meu lado E a gente se quer O relógio me apressa, mas sei E não resisto Por ela eu esqueço qualquer compromisso Por esse prazer Ela deixa o meu coração Ela deixa o meu coração tão apaixonado Meu corpo carente do seu Estou acostumado O desejo chega assim de repente Prende nós dois Eu não consigo abrir a porta e sair Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Nunca tem hora certa Basta só um olhar atiçado Um beijo molhado E a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabor de café Com sabor de café A gente se ama De manhã com sabor de café Com sabor de café A gente se ama Ela deixa o meu coração tão apaixonado Meu corpo carente do seu Estou acostumado O desejo chega assim de repente Prende nós dois Eu não consigo abrir a porta e sair Não dá pra deixar Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Nunca tem hora certa Basta só um olhar atiçado Um beijo molhado E a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabor de café Com sabor de café A gente se ama De manhã com sabor de café Com sabor de café A gente se ama De manhã com sabor de café Com sabor de café A gente se ama Já é fim de madrugada Essa chuva que não para Abraçada ao travesseiro Chego até sentir teu cheiro Não consigo mais dormir Como é triste estar sozinho Preso feito um passarinho Vejo o dia amanhecendo A paixão me corroendo E você longe de mim Por que faz assim? Preso Não tenho liberdade pra viver Sou bem menor que nada sem você Sou noite sem estrelas e sem luar Estou preso Esclavizado pelo teu amor Confuso sem saber pra onde vou Sofrendo, machucado sem te amar Como é triste estar sozinho Preso Preso feito um passarinho Vejo o dia amanhecendo Tua paixão me corroendo Tua paixão me corroendo E você longe de mim Por que faz assim? Por que faz assim? Por que faz assim? Preso Não tenho liberdade pra viver Sou bem menor que nada sem você Sou noite sem estrelas e sem luar Estou mesmo, escravizado pelo teu amor Confuso, sem saber pra onde vou Sofrendo, machucado, sem te amar Tenho pensado tanto em você Saudade não me deixa te esquecer Saio pelas ruas e a lembrança tua Vem me enlouquecer A minha boca beija a solidão Na procura louca da paixão Te perder assim tá doendo em mim No meu coração Eu vou fazer grave de amor Não quero mais ninguém no seu lugar Você é tudo que eu mais quero Não importa, eu espero Faça o tempo que passar Eu vou fazer grave de amor Até você de novo me tocar Eu tô morrendo de saudade O meu corpo tem vontade De outra vez poder te amar A minha boca beija a solidão Na procura louca da paixão Na procura louca da paixão Não quero mais ninguém no seu lugar Eu vou fazer grave de amor Eu vou fazer grave de amor Até você de novo me tocar Eu tô morrendo de saudade O meu corpo tem vontade De outra vez poder te amar De outra vez poder te amar Eu vou fazer grave de amor Não quero mais ninguém no seu lugar Você é tudo que eu mais quero Não importa, eu espero Faça o tempo que passar Eu vou fazer grave de amor Até você de novo me tocar Eu tô morrendo de saudade O meu corpo tem vontade De outra vez poder te amar